A Natura, uma das principais empresas de cosméticos do mundo, inaugurou hoje em Murici uma unidade de distribuição de produtos. A expectativa é gerar milhares de empregos aqui na região. Vamos ver. A previsão é que o centro de distribuição da Natura empregue mais de mil funcionários e que atenda a todo o norte e nordeste do Brasil. O local em Murici tem cerca de 49 mil metros quadrados. Ele é apenas um dos dez centros que a empresa possui no Brasil. Secretários, executivos da empresa e o governador Renan Filho estiveram na cerimônia. Serão quase 4 bilhões de reais com a maturidade do negócio em faturamento. Isso representará uma parcela significativa do nosso PIB. Algo em torno de 6 a 8% do PIB do Estado em faturamento novo, o que certamente ajudará bastante a Lagoas a avançar. Vai elevar o PIB da região quase em 50% a chegada da Natura. Então vai ajudar a Murici, União dos Palmares, Missias, Branquinha. Toda essa região da Mata Lagoana se beneficiará com a chegada desse negócio. Pelas dependências do centro, vão passar produtos da Natura e também da Avon. A expectativa é que comece a funcionar nos próximos meses. Legal, né? Desenvolvimento importante. Esses centros de distribuição são importantes para facilitar a entrega dos produtos. Não é uma fábrica da Natura, mas é sim um centro de distribuição. Os produtos vêm da fábrica, ficam aqui. E aí quando alguém compra mais próximo aqui de Alagoas, no Estado ou numa região vizinha, em vez de vir de São Paulo, do Rio, vem desse centro de distribuição que é mais próximo e acaba ficando mais fácil também, mais rápido a entrega. Bem legal. A iniciativa além de gerar milhares de empregos. Isso é muito importante, né? Muito bem. Obrigado.